A polícia já tem certeza de que foi um colega de sala que matou o garoto Miguel Sestari Ritchie, de 9 anos, com um tiro de revólver calibre .38. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira, dentro da escola, em que o menino estudava em Embudazates, na Grande São Paulo. Hoje, os pais de Miguel conversaram com a imprensa. Ao lado do marido e da sogra, a mãe de Miguel, Roberta Sestari, confirmou que um dia antes do crime, ouviu o filho dizer que um colega de classe ofereceu a ele munição e uma arma. Ele relatou que um amiguinho dele queria dar uma bala de revólver para ele. E, se possível, dar uma arma para ele também, se eu permitisse. Mas a mãe não deu importância ao relato do filho e nem avisou a escola. Não relatei. A senhora se arrepende? Me arrependo. Me arrependo muito, 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 muito. A família não entende por que a direção da escola socorreu, por conta própria, o menino baleado. Não tinha o direito de levar o menino tão longe. O menino foi chacoalhando. Pegaram o congestionamento na BR e tudo. A senhora acredita que, se o resgate tivesse socorrido ele, ele estaria vivo? Acredito. Tem muita coisa. As primeiras perícias feitas pelo Instituto de Criminalística apontam que o tiro que matou Miguel foi dado de cima para baixo a uma distância de 5 centímetros. A bala acertou o abdômen do menino. Desde o dia do crime, a polícia ouviu os depoimentos de mais de 20 pessoas. E já sabe que quem fez o disparo foi um colega de escola da vítima. O pai diz saber o nome do menino que atirou em Miguel. O senhor entende que os pais dessa criança devem ser responsabilizados? Ah, eu creio que sim. Não em termos de responsabilizar, mas tomar cuidado. Porque isso aconteceu comigo, pode ter acontecido com o filho dele, poderia acontecer com o filho de qualquer um. Então, lógico que tem que ser responsabilizado e tem que tomar cuidado, sabe gente? Jogar essas armas para a rua. Isso aí não traz benefício para ninguém. Hoje, Célia Borim e o neto Gustavo, aluno da escola onde ocorreu o crime, foram ouvidos pela polícia. Célia afirmou que no dia 16 de agosto, o neto dela encontrou no estojo dele uma bala de revólver. Surpreso, Gustavo falou para a professora. Ela falou que não era possível, mas aí ela falou para eu jogar no lixo e eu joguei. A família de Miguel acredita em omissão da escola. Eles levaram o meu neto 25 quilômetros, passou a correr, inclusive o médico falou que quando eles ficaram todos comovidos. O hospital inteiro ficou comovido, porque ele chegou lá e não tinha quase sangue. Então ele falou 25 quilômetros para trazer o menino, sendo que tinha hospitais próximos. Tinha o hospital em Tapicirica, tinha o hospital em Bu, tinha o hospital em Pirajussara, que é mais próximo. Não, eles levaram o menino lá porque lá é conveniado com a escola. Em nota, a direção da escola adventista do Embu das Artes disse que não vai se manifestar enquanto o trabalho da polícia não for concluído. A direção informou que todos os funcionários convocados estão prestando depoimento e que o prédio está à disposição da perícia. A coordenação da escola também disse que ofereceu à família assistência psicológica e financeira. As aulas serão retomadas na próxima terça-feira. Obrigado.